Um, dois, três, e quatro, e um parte, e um, dois, três, quatro, para a direita, e um, dois, três, quatro, para a esquerda, e um, dois, três, e quatro, desenrola, de perfil, e um, de perfil mesmo, turnido, fazer o gatilho, sobe na minha ponta, toque os meus joelhos, e um, isso, sobe, dobra, alco, desde, dobra, alco, 4, nobra, abre, inverte, sobra, e, 2, e, 3, e, 4, nobra direita, e, 2, 3, 4, e na esquerda, 1, 2, 3, 4, outro pé de vento, e, 2, e, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, nada estrela mais dois e Enfira e troca e enfira e desenrola. Até. Vem. Vamos lá.